Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Fleury, ela retornando a níveis mais positivos de operação, deixa de ser laboratório, na minha visão, consigo ver a rede, consigo ver como rede de saúde, efetivamente, iniciaram ali com expansão em infusão e utopedia de baixa complexidade, o Genômico Labs, que está hoje em dia em parceria com o Albert Einstein, uma joint venture, a participação de Realtech, empresa de tecnologia de saúde, em 2020, no segundo trimestre de 2020, está analisada aqui no canal SaúdeD, para atendimento à distância, cada vez mais direcionando ali a virar um one-stop-shop de saúde, um lugar onde você consegue fazer tudo junto, está o grande parte, pelo menos. A evolução, com cada um dos passos analisados nos vídeos anteriores, aqui embaixo na descrição, a gente continua para um trimestre, um resultado trimestral alinhado, sem muito a explorar no que tange o operacional financeiro, a gente vai entrar nisso para frente, alguns pontos a citar aí antes, que eu acho que são relevantes, sobre a questão da competição que foi levantada durante uma live, que está inclusive aqui embaixo também nos seleções, o Laboratório Fleury, com o crescimento de market share nesse trimestre, então, versus o período do ano passado, nesse período do ano passado, a gente teve um crescimento de 46,1% para 51,4% do mercado dele ali, o que é uma evidência empírica justamente do porquê que não me preocupa essa questão de competição de operações verticalizadas, a gente vê aqui que, vamos ver inclusive a questão da simbiose, não só ela teve um ganho de market share na parte laboratorial, mas além disso a empresa já está atuando bastante em proximidade com hospitais, especialmente com procedimentos de menor complexidade, que acaba enxugando um pouco a demanda ali pelo hospital para coisas que sejam mais só a capacidade deles, e ela vê justamente a possibilidade de expandir esse tipo de parceria, é algo que não foi comentado como um direcionamento, mas algo que pode acontecer nos próximos períodos. Sobre o projeto de lei do piso salarial para enfermeiros e enfermeiras, a gente ainda não teve a passagem completa desse projeto de lei, então não é algo ainda de fato que aconteceu, se passar afeta negativamente, porque aumenta custos de mão de obra para as operações de saúde em geral, aqui no caso, em menor grau, dado a heterogeneidade da força de trabalho, a gente tem aqui uma dependência menor de enfermeiros e enfermeiras do que teria, por exemplo, no hospital, aqui a gama de profissionais é mais ampla, de modo que percentualmente representa uma demanda, uma participação ali na massa salarial aqui, menor proporcionalmente do que uma operação de hospital, por exemplo, e por forte participação da operação da Fleury no Sudeste, isso faz com que seja um problema menos forte caso essa lei passe, por quê? Porque o gap, a diferença entre o que eles pretendem que seja o piso salarial para o que é pago já na região do Sudeste é menor do que em outras regiões do Brasil, então grande parte da operação aqui vai ter um aumento marginal e não de fato um aumento que altere completamente a capacidade de funcionar da operação. Os elos, que são aqueles empreendimentos comentados mais recentes aqui, que estão com crescimento forte, a gente vai entrar ali mais para frente, aparentam sazonalidade, de modo que a gente tende a ter, pelo observado até agora, um primeiro trimestre mais fraco, pelo período de férias, especialmente ali não só da parte dos clientes, mas também da parte dos provedores. Então, provedores ali como ortopedistas e tal, que acabam oferecendo um serviço ali nesse período de férias, acabam reduzindo, assim como os clientes, pelo período de férias. A compra do Sarra, desculpa, na tela, divulgado junto do resultado, é um centro de infusões e procedimentos de menor complexidade, tem mais detalhes aí na tela para o pause, justamente para quem estiver mais curioso. A gente passa então para o do diligence rápido, o desempenho das unidades de negócio, como sempre na tela, com um pouco menos de detalhes dessa vez, porque não tem por que ficar acompanhando isso todo o trimestre a fundo. Vale denotar o crescimento orgânico positivo. Receita Bruta, com um crescimento de 21,7%, só para a informação de vocês, a Receita Líquida foi um crescimento de 21,9%, o mais relevante é o crescimento orgânico de 11,8%, o que mostra uma continuidade da capacidade da operação de crescer organicamente, além das aquisições que ela tem feito, o que é bem positivo. O atendimento móvel já representa 8,1% da Receita Bruta, no trimestre anterior, o quarto trimestre de 21 era 7,4%, vale também a abertura dos novos elos, que é justamente o que foi comentado antes, com forte potencial de crescimento, e o crescimento, inclusive, bem claro, tudo bem que era muito incipiente antes, mas não deixa de ser um crescimento bem positivo. As despesas sobre a Receita Líquida, como proporção da Receita Líquida, como uma melhoria, mesmo com a base forte de comparação, vale lembrar que no primeiro trimestre de 21, a gente tinha as despesas reprimidas pela segunda onda da pandemia e por aí vai. O EBITDA com margem mais casada ano contra ano, então, um aumento de 14,4%, que leva a margem para 30% versus 31,9% do mesmo período do ano passado, ainda assim um período de recuperação. Lucro líquido mais alinhado, uma queda de 6,9% versus o mesmo período do ano passado, causado principalmente pela subida de juros, como denotado na lateral, não é algo que preocupe, é mais do que normal, você tem um pouco de redução na lucratividade de tudo quanto é a operação, que envolve algum nível de alavancagem, enquanto você tem uma subida de juros, é mais do que natural. A margem ainda saudável em 10,1% versus o 13,3% do mesmo período do ano passado. Fluxo de caixa tem uma queda considerável, ainda assim se mantém no patamar positivo, que é interessante, mesmo com o pagamento de imposto diferido do ano anterior, e o aumento do capital de giro, justamente pela ampliação das operações, nada que me preocupe, a gente acompanha, porque não pode se manter nesse nível. Capital de giro, por exemplo, ele aumenta uma vez, não deveria ter que ficar demandando mais aumento nesse patamar ad eterno, a não ser que a expansão esteja muito agressiva, então é algo para a gente acompanhar. O CAPEX, para a informação de vocês, na tela, para o pause, para quem quiser, mas é mais do mesmo, alavancagem tranquila, longe do cobre do financeiro, em 1,4 vezes, estável com 0,1 vezes de aumento, versus o período anterior. NPS continua com melhora, então a melhora novamente, a gente falou de acompanhar ele, naquela baixa que teve no terceiro trimestre de 2021, e ele tem justamente demonstrado esse retorno paulatino, que cada vez mais passa uma tranquilidade para a gente de que a tese está alinhada. Resultado e operação mais alinhados do que no trimestre passado, que é positivo, é um retorno paulatino a níveis operacionais menos estressados pela situação de pandemia e por aí vai, o desconto no preço é completamente escasado da trajetória, estou zero preocupado com a operação, a minha posição está aqui do lado, um pouco mais distante agora dos preços atuais, dado essa queda absurda que a gente teve recentemente. Eu acho que a operação no-brainer não exige muita justificativa, rebuscada, a operação roda muito bem. Vejo essa precificação extremamente descontada, muito mais como reflexo de um pânico generalizado no mercado e falta de compreensão do que propriamente a operação justificando qualquer nível de preço nesse nível. É mais uma questão de sentar e aguardar e possivelmente, muito possivelmente, tendo disponibilidade de caixa e tudo mais se mantendo constante, a gente tem um aumento aqui da posição com redução de preço médio. A operação muito alinhada, agressividade no pensamento de longo prazo é algo bem positivo. Eu vejo um futuro muito promissor para a operação, a evolução da tese paulatina é algo que a gente tem acompanhado, especialmente na expansão das operações. Isso daqui deve render frutos bem positivos, acho que é muito mais uma questão agora de ver a criação daquele esqueleto da operação e eventualmente aquilo ali vai florescer de uma forma bem interessante. da dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa ou sobra como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo, mais tarde a gente tem o Compom da Tese e amanhã de manhã temos a Live by Warren, como sempre aqui no canal, às 10 da manhã. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!